Maldinho na voz, hoje nós tá aqui no estúdio da MAP Produtora, tá ligado? Murilo Azevedo, fonte do funk, nós tá aqui no pesado daquele jeito Só as exclusivas, só as novidade dos meninos chave Então, segura, sabe por que? Será que é jogador, é artista, cantor? Não sei não Só sei que ele tá vindo de XTzão Eu só sei, só sei que ele tá vindo de XTzão Olha lá, olha lá, olha lá quem tá vindo na esquina Sente o ronco da turbina, de lupa na cara, cabelo arrepia Sonho de consumo das meninas, se ele encosta na banca ela sente a fragrância Sabe que é Ferrari Black, cada rolê é um kit novo Cada kit novo ela se perde, vou montar na garupa Se segura, que é veloz e furioso, e a adrenalina corre pura Com o barulho dele corta, é que aqui na quebrada ela foi adotada Pela moto dos mais chaves, pelo fato de correr muito E da pau embarazada, é chavoso e joado, o cabelo cortado De lupa, na cara e Rolex no seto Partiu de meia, meia, zero Partiu de meia, meia, zero Ela aceita a potência do duplo escape, e confia que o jet é progresso Então vai, partiu de meia, meia, zero Essa é nova do Naldinho, segura mais um sucesso Nós tá chegando, em busca do progresso Mandando aqui, tá ligado, só papo reto Então vai, partiu de meia, meia, zero Então respeita moleque, sabe porquê? É a tropa do chavoso, vai! Respeita a tropa do chavoso, que o nosso bloco chegou Tá no cote encatilhado, quer carro vai ter carro Tá tudo monitorado, colete a prova de bala Nossa volta vai ser triste, logo mais nós tá em casa Vem o toque dos amigos, vale e rola até mais tarde As top vem da zona sul, pra cidade dos mais chaves Território dos meninos, é só hip estampadão É que nós diferencia em qualquer situação Nós, nunca se igualou, porque aqui tem divisão Nós aqui, vocês lá, tô do lado dos alemão Vai, nós, nunca se igualou, porque aqui tem divisão É o Naldinho na canção, e o maior no tamborzão Nós aqui, vocês lá, tô do lado dos alemão Pesada, respeita a tropa do chavoso E depois, vai vir mais ou menos assim, ó Sabe porquê? Vai que vai! Olha só quem chegou, portanto a letra R A OK, as duas ondas, que geral já aprovou São Paulo, terra da varoa Então abre a umbrella, que hoje o meu osinho Tá na meia, na canela, oi, vai de night Big blade, a lente da luta é verde Lancei a perma da hippie, na sequência o colete Sexta-feira o corte muda, sabadão, bora é nóis usa Domingão, vou e pujete, só de tocar da medusa Ó, olha só, ó, 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 olha só Chaveta só, usa kick, a hippie e a clay, ó Eu disse, ó, olha só, ó, ó, ó Olha só, chaveta só, usa kick, a hippie e a clay, ó Vai segurando, vai ter pesado